É hora de conhecer mais um grupo em atividade aqui em Campina Grande. É o núcleo de teatro Palavra e Ato da UEPB. Confira! Nascido de uma oficina de iniciação ao teatro, o núcleo Palavra e Ato tem apenas seis meses de existência. Nesse curto tempo, o grupo já montou uma pequena performance intitulada A Palavra. A Palavra é nuvem, jovem, madeira, convertido na bateria. Mesmo iniciantes, esses jovens já se identificaram completamente com a arte teatral. Minha vida, na verdade, pode ser definida com essa palavra, o teatro. Para mim, o teatro é um sonho que acabou se tornando realidade. Teatro, para mim, se tornou o que eu queria ser antes de querer ser. A versatilidade do teatro é o que mais me encanta. Eu posso pôr minhas emoções para fora. Em cima do palco, eu posso fazer coisas que eu realmente não sou. Eu posso ser um super-herói, eu posso ser um médico. Eu posso ser um mendigo. Uma cantora, eu posso ser uma louca, eu posso ser uma dançarina. Eu posso ser o vilão, eu posso ser o mocinho, eu posso ser qualquer coisa. E convenço as pessoas a acreditarem que eu sou aquilo. O teatro, ele pode possibilitar isso para mim, né? Essa ideia de você poder espalhar a sua criatividade, levar o público para o seu mundo, eu acho isso uma coisa fantástica, encantador. O teatro é onde a pessoa pode ser o que a gente quiser ser, sem limites. É uma oportunidade de você ser o que você sempre quis e até o que você nunca pensou que seria. As pessoas podem, né, olhar para mim e ver ali diversas pessoas em uma só. Eu adoro viver nessa fantasia. Eu resolvi fazer a oficina de iniciação ao teatro porque eu tenho um sonho de ser atriz. Eu escolhi fazer teatro primeiramente para melhorar minha expressão, perder a timidez. Desde criança eu dizia que eu ia ser atriz. Eu acabei me encantando pelo teatro e hoje em dia eu tenho aprendido bastante. Foi uma coisa, assim, de Deus porque apareceu este curso para mim. É através do teatro que eu aprendi a ter convivências, né, que eu não tinha, até antes, não tinha uma boa convivência com as pessoas. Através do teatro me transformou. O teatro é muito mágico para mim. Isso está sendo uma das prioridades na minha vida. E o teatro para mim significa isso, realização e aprendizado. A gente passa a ter um olhar diferente em relação à técnica, em relação à expressão. E a partir disso eu percebi que o teatro pode sim ser uma opção de vida. O teatro para mim representa aprendizado. Para mim, teatro é tudo. Juventude, talento e foco. Com esses três elementos, o Palavra e Ato já planeja seu próximo passo. A ideia de falar sobre o jacaré do açude velho, que é uma lenda já de Campina Grande, é uma coisa que a gente aprende desde cedo, que tem um jacaré no açude velho, aquele mistério todo, uns já viram, outros não. E é um texto que puxa muito a atenção da criança por falar de uma coisa tão comentada desde que ela nasceu, né, é uma coisa que é marca de Campina Grande. E eu acho que a molecada vai adorar. Tchau!